Me diga onde você vai que eu vou também Me diga onde você vai que eu vou também Sozinho eu vou mais rápido Junto vou mais além Tudo bem, eu acredito na nota de cem Capitalista, um suíno que se deu bem Vou levar você pro mundo afora Uma liberdade que ninguém controla Carrego a saudade de você Tudo bem, eu volto quando vencer Me diga onde você vai que eu vou também Me diga onde você vai que eu vou também Sozinho eu vou mais rápido Junto vou mais além Tudo bem, eu acredito na nota de cem Capitalista, um suíno que se deu bem Carrego a saudade de você Tudo bem, eu volto quando vencer Tudo bem, eu volto pra contar Tudo bem, eu volto pra ensinar Eu volto pra aprender Me diga onde você vai que eu vou também Me diga onde você vai que eu vou também Sozinho eu vou mais rápido Junto mais além Me diga onde você vai que eu vou também Me diga onde você vai que eu vou também Me diga onde você vai que eu vou também Sozinho eu vou mais rápido Junto mais além Me diga onde você vai que eu vou também Me diga onde você vai que eu vou também E aí